Marketing digital tá saturado? Ainda dá pra ganhar dinheiro na internet? E o que eu tô pra te dizer, como resposta pra essa pergunta, é que sim, tá saturado e ao mesmo tempo não tá saturado. Então como assim? Então vamos lá. Eu conheci o mercado digital em 2017, pelo que eu me lembro, assim, foi a primeira vez que eu vi algo relacionado a vendas na internet, marketing digital, infoprodutos, hotmart, enfim. Só que eu não comecei em 2017, eu apenas vi um vídeo, tive ali o meu primeiro contato com o mercado digital e nessa época eu lembro que o segundo ou terceiro vídeo que eu vi sobre marketing digital foi justamente um vídeo de um carinha falando que marketing digital tava saturado. Então o cara falava ali, pô, o mercado de afiliados já tá saturado, não dá mais pra ganhar dinheiro como afiliado. E aí no mesmo vídeo ele falava, pô, porque pra tal produto já tem muita concorrência, então já tem um player ali muito grande que tá engolindo o mercado e ele tá vendendo pra todo mundo nesse nicho. Então em 2017 já tinha gente falando isso, não era só esse cara, já tinha esses rumores e várias outras pessoas comentando sobre isso. E aí você pode estar falando, pô, então você começou no mercado digital em 2017, há seis anos atrás? E não, eu comecei no mercado digital em 2020. Ou seja, eu literalmente procrastinei, eu queria muito ter começado em 2017, porque em outras palavras, até esse ponto aqui eu já teria ganho muito mais dinheiro, mas eu ainda procrastinei, só comecei no mercado digital em 2020. Pra você ver, mesmo em 2017, há seis anos atrás, com tanto de gente falando que já tava saturado, eu comecei em 2020 e adivinha o que aconteceu? Eu fiz dezenas de milhões de reais nesse mercado e ganhando muito dinheiro em todos os segmentos do mercado, como afiliado, com o produtor, produtor, enfim. Ou seja, em 2017 tinha gente falando merda, em 2020 também tinha gente falando merda, em 2022 também tinha gente falando merda, e em 2023 vai ter mais gente falando merda ainda. E sempre vai ter cada vez mais gente falando merda sobre o que não sabe em relação ao mercado digital e várias outras coisas na internet. Mas vamos lá, por que as pessoas acham que o marketing digital tá saturado e por que elas têm tanto medo? Então eu, pelo menos hoje, identifico que são quatro dos principais motivos que fazem as pessoas acreditarem que o mercado digital está saturado. E o primeiro dos motivos é que as pessoas hoje vivem numa bolha, então as pessoas começam a pesquisar sobre marketing digital, sobre vendas na internet, ou sobre qualquer outro tipo de coisa na internet. Isso aqui não é primeiro não, isso aqui é depois. Mas enfim, elas começam a pesquisar sobre algum assunto na internet, e aí o algoritmo das plataformas, do YouTube e do Instagram, começa a recomendar esse tipo de conteúdo pra elas. Então elas são levadas a acreditar, e todo mundo na face da terra tá falando sobre marketing digital. Só que a real é que se você parar aí na sua rua pra perguntar pra qualquer pessoa que esteja passando aí na sua rua, ou então se você chegar na sua tia, no seu tio, na sua prima, no seu primo, e perguntar quem deles sabe o que é marketing digital, quem deles sabe o que é um infoproduto, quem deles sabe o que é Facebook Ads, o que é um anúncio na internet, sabe quantos deles vão falar que sabem alguma coisa sobre isso? Provavelmente ninguém. Então como é que você acha que uma coisa que quase ninguém conhece ainda pode estar saturada? Só pode achar isso se você vive numa bolha. Se na sua cabeça, no seu mundinho, só existem pessoas que conhecem sobre esse assunto, quando na verdade é o contrário. Segundo, as pessoas, elas têm medo da concorrência, e muitas vezes elas têm medo de outras pessoas que às vezes já estão no mercado tendo resultado. Então elas veem outras pessoas tendo resultado, e elas não têm um pensamento ganha-ganha, elas têm um pensamento ganha-perde. Então ela logo pensa, se já tem outra pessoa aqui ganhando dinheiro com marketing digital, vai ser mais difícil eu ganhar dinheiro, porque esse outro cara já está ganhando dinheiro ali no mercado. Então não vai sobrar pra mim. Só que você já parou pra pensar também, que quando você escolhe uma faculdade, que é o caminho natural das coisas aí, que a sociedade impõe na sua cabeça, que o sistema impõe na sua cabeça, você não fica pensando nessa merda? Você não fica pensando, pô, será que vai ter um médico ali, que está já trabalhando e não vai ter espaço pra mim? Ou então você está fazendo a porcaria de uma faculdade de administração, e você fala, pô, será que já não tem muita gente no mercado que fez administração e não vai ter espaço pra mim? As pessoas não pensam nisso, porque o sistema não quer que elas pensem nisso. Só quer que as pessoas façam algo sem pensar no que está fazendo. E aí quando você não deveria literalmente pensar naquilo que está fazendo, porque é algo óbvio que você não faz, você fica criando uma porrada de objeção na sua cabeça e acha que você não deveria fazer aquilo porque vai ter concorrência, porque já tem outra pessoa ganhando e você não vai conseguir ganhar por conta disso. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é basicamente falta de visão. As pessoas, elas simplesmente não querem usar a cabeça pra pensar, pra pensar de uma maneira lógica. Então, cara, hoje, tá? Hoje, a gente está em 2023, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Que outra profissão que você vai conseguir ganhar dinheiro em menos de um ano e que você tenha a possibilidade de escalar os seus ganhos de uma maneira exponencial e infinita? Isso literalmente não existe. Então, se você pegar hoje, por exemplo, a profissão mais prestigiada, com mais status e mais renomada que existe, medicina, por exemplo. Pro cara ser médico hoje, ele tem que fazer seis anos de faculdade, depois termina a faculdade, ele pode ou não fazer especialização, e aí só depois de um período de oito anos, ele começa a ganhar dinheiro. Já em outras graduações, como por exemplo, administração, engenharia, o cara faz cinco anos de faculdade, paga a faculdade, muitas vezes sai devendo, e na semana seguinte que ele está com o diploma, ele está lá trabalhando de Uber. Então, você já parou para pensar nisso? Que é uma falta de visão muito grande o cara não entender que hoje a internet é o meio mais democrático para se ganhar dinheiro, onde você não precisa ter um diploma, onde você não precisa ter escolaridade, onde você consegue ganhar dinheiro sem precisar investir nada. A única coisa que você tem que investir é o seu tempo e o seu esforço. Então, eu fico indignado, cara. Esses dias o cara perguntou para mim, pô, tráfego pago ainda vai continuar dando dinheiro? Eu falei, não, não vai não. Sabe o que você faz? Vai fazer cinco anos de faculdade, paga lá a faculdade, gasta lá seu tempo, fica numa bosta de um estágio lá, ganhando a mixaria, e aí depois você vai sair da faculdade e você vai ganhar simplesmente, na outra semana, 50 mil por mês, e daqui a cinco anos, você vai estar ganhando uns 500 mil por mês, lógico, porque toda a profissão vai ter uma bela de uma progressão de carreira. Então, você começa ali já ganhando 50 mil, e do nada você começa a ganhar 500 mil. Falei isso para ele. Porque, pô, é um pensamento muito sem lógica. Quando o cara pergunta para mim, ah, a internet ainda dá dinheiro? Fala para ele de volta, que outra opção que você tem? Só para para pensar. Que outra opção você tem para adquirir liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, se não for a internet? Não tem outra opção hoje. Você simplesmente não tem opção. Ou você vai para a internet, ou você está fora dela, e você vai ser escravo do sistema. E o quarto motivo, é basicamente como se fosse uma consequência dos outros três primeiros motivos. Que é o que eu acredito que, querendo ou não, tem algumas pessoas que acreditam nisso, outras não. Eu acredito que existe essa questão de matrix, eu acredito que existe essa questão de manipulação, e acredito que existe essa imposição do sistema sobre aquilo que você acredita. Então, muitas das coisas que você acredita hoje, você não escolheu acreditar nessas coisas. Você simplesmente acredita nelas porque o sistema quis que você acreditasse nelas. Alguma pessoa que controla a agenda, ela decidiu que você deveria colocar na sua cabeça que um caminho seguro para você trilhar na sua vida seria estudar, fazer faculdade, ter um emprego onde você vai trabalhar das oito às cinco, vai pegar metrô, trânsito, e no final das contas, você vai ter férias uma vez por ano, vai se aposentar com um salário de merda. No final da sua vida, quando você não tem mais energia para curtir, quando você não tem mais ambição, e quando você está de saco cheio já, aí é quando você vai se aposentar com um salário de merda e não vai fazer nada, vai passar a sua vida inteira assim. Então, as pessoas aceitam isso, ou seja, elas aceitam algo que elas não deveriam aceitar e elas recusam o óbvio. Elas recusam uma oportunidade que está escancarada na frente delas pelo simples motivo de que ela está sendo manipulada. O pensamento dela está sendo controlado. e a partir do momento que você consegue ter consciência de que muitas das coisas que você acredita hoje não foi você que quis acreditar, mas colocaram na sua cabeça, aí é onde você dá o primeiro passo para fugir da Matrix e para caminhar não só rumo à sua liberdade, mas como rumo à sua felicidade. Fechou? Então, finalizando esse vídeo aqui, marketing digital está saturado, falei bastante sobre outras questões, só que de uma forma lógica o que eu quero que você pense é o seguinte, da mesma forma que pode ser que tenha mais pessoas hoje conhecendo a internet, começando na internet, também tem mais pessoas que estão comprando na internet e o mundo está mudando. Então, essa é a primeira questão técnica que eu queria te passar. Cada dia que passa surgem novas oportunidades e também mais oportunidades. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que algumas coisas na internet elas não saturam. Você tem a falsa impressão de que elas saturam, mas elas não saturam. Elas simplesmente mudam de nível de sofisticação. Então, antes, uma determinada comunicação funcionava para a venda, convertia. Com o passar do tempo, é natural que essa comunicação não funcione mais. Isso é absolutamente normal. Não acontece só na internet. Acontece em qualquer outro tipo de mercado. Acontece em qualquer outro tipo de segmento e profissão. Então, o que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que na internet não teria como ser diferente. Por quê? Porque é um mercado assim como todos os outros. Não em suas singularidades, a internet é muito melhor, mas não teria como ser diferente no sentido dela não ser transitiva, ou seja, dela não transacionar, dela não mudar. Então, além desses quatro pontos que eu te falei, tem essas duas questões técnicas. Primeiro, que tem mais pessoas comprando a internet, por mais que o conhecimento seja democrático, que a pessoa tenha acesso ao conhecimento, tenha mais pessoas que saibam do mercado digital, também tem mais pessoas se adaptando a essa nova realidade com o cartão de crédito e comprando na internet. E segundo, que tudo é passível de mudança. Então, não é que o mercado em si sature, mas, muito provavelmente, alguma estratégiazinha ali, alguma coisa, não vai funcionar mais tão bem quanto funcionava antes. E isso é normal. É questão de você ver o que está funcionando, buscar adaptabilidade e continuar tendo resultado com consistência. Se fosse um mercado que estivesse saturado, não teria como, por exemplo, nesse ano de 2022, eu ter ganho mais dinheiro do que eu ganhei em 2021. E eu entrar em 2023 já sabendo que eu vou ganhar mais dinheiro ainda do que eu ganhei em 2022. Não teria como isso ser possível. Então, eu quero que você entenda. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui se você não é inscrito no canal. Se inscreve aqui no canal se você chegou agora. Enfim, e deixe aqui nos comentários não só o que você achou sobre o vídeo, mas como também qual outro tipo de tema que você gostaria que eu falasse em relação ao mercado digital.